Música Vocês estão acompanhando aqui, eu vou fazer a tirolesa aqui do Allianz Parque O pessoal que faz o equipamento, faz todo o processo aí do salto Tem até o paraquedas aqui, porque eu fiquei sabendo que a velocidade aumenta, aumenta bastante O paraquedas dá uma ajudada aí pra diminuir a velocidade da chegada Tá, então vocês acompanham aí o salto, não dei muita risada Eu quero que vocês assistam, acompanhem aí, é bem legal essa experiência E depois lá no final eu vou contar pra vocês como foi, tá bom? Fiquem ligados aí Música 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 Gente, estou aqui Pronto, quer dizer, mais ou menos pronto, né? A gente vai pra tirolesa, primeira vez, hein? Tendo essa experiência justamente aqui no Allianz Parque Que eu vi o antigo Palácio Itália Vi a construção do Allianz Parque, inclusive vindo até a construção Na época eu estava na Jovem Pan Online, na Jovem Pan E agora vou ter a chance de, de uma forma diferente, conhecer um pouquinho o estádio Vamos lá, gente, acompanha aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vou contar até três Tá Beleza? Beleza Vamos lá Valeu Uhul Sensacional Demais, demais, demais Muito legal Muito bom Sensação, ó, está voando Está voando Demais Valeu, gente Já de volta aqui, São e Salgo em terra firme Foi muito legal a experiência A saída, dá um pouco de medo, viu? Eu confesso Mas depois é tranquila a viagem Foi muito legal a experiência Agradeço ao pessoal do Allianz Parque Pessoal da sociedade de imprensa Por esse convite, por essa experiência Né? Esse experience Da tirolesa Aqui no Allianz Parque Foi muito legal Espero que vocês tenham curtido um pouquinho Essa aventura um pouquinho Dentro do estádio, né? Dentro do estádio de futebol, dentro do Allianz Parque Esse estádio que eu conheço muito bem Valeu, gente Até a próxima